Era isso que eu esperava. Eu não posso perder ainda. Filho de Deus. 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 Acabou! Vá! Então, você acreditou-se no nosso casal, no seu mundo da minha irmã, os vídeos dos outros devem explorar? Eu quero a minha voz de volta! Eu seja comente! Eu vim ao mundo só com os inimigos do mundo! Nada mais, então tirou a paz! Eu vou voltar junto dos meus amigos e vou acabar com você, usando o meu poder, na modificação de anos! Alô, eu sou Júnior! Que ideia demais? Eu já estou aqui no papel do liberal do exército. Então é a forma de contar com tudo. De quanto de discurso poderia colocar em trás o nosso trânsito, que é elemento para a pedra do liberal? E assim, muito acerto, poderia indicar a designação do que criou! É hora do discurso! Entendi! Não! Breda! O que você vai fazer? Breda! 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 Não! Nãoって! E acabem! Tô assim quando o jovão O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, veste a barba, piado filho da puta! 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 Veste a barba, piado filho da puta! Oh, 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 veste a barba, piado filho da puta! E traz mais o deck da maluca. . . . A gente convida você para a morte. A gente vai chegar na morte. Eu vou tentar. Não posso, Júri! Eu vou transformar vocês em pedra. De pé. Antes disso eu vou derrotar você. Eu me disse. Olha o deserto que não tem mais chance de vencer. Se a reja cresce, vou transformar você em pedra primeiro. Qual o louco? Acho que eu estava sobre esse mando. Eu quero. Eu vou precisar fazer muito santo. Para conseguir derrotar você. E salvar as vidas de teia e de chuva. Sim. Para bloquear os furos da menina. E serem me revelando os segredos de paz. Os segredos de mágicos. Exclusivo no futuro anime. Certo, bota. Sim. A tenho noor de fazer uma coisa certa. Não tem que ser gol. Me dá que a batalha de novo. Sou vôo. Sou vôo. Com licença. Eu não sou vôo. Me voo. A vergonha de câncer. Toque. Pato tremendo câncer. E vôo. Vem ao vôo. Vem ao vôo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL